Na verdade, eu fiquei tão curiosa, acabei abrindo a caixa aqui um pouquinho e olhando o perfume para ver a fixação. Minha surpresa pra mim foi incrível, né? Um perfume que eu não esperava tanto, mas na verdade é a realidade. É um perfume que ele fixa muito, maravilhoso e eu super amei. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lúcia Neide, moro na cidade de Bimirim, no estado de Pernambuco. Eu estou muito feliz por fazer parte da empresa May Cosméticos e eu quero mostrar pra vocês se acabou de chegar. Eu fiz o pedido dia 4, chegou dia 12. É muito rápido. Outra coisa importante também é que vem bem embalado. Muita segurança na entrega, não corre o risco de quebrar. Eu vou mostrar pra vocês os perfumes da May Cosméticos. É um perfume que ele fixa muito, maravilhoso. Quero agradecer também a Vitor Magno por me ajudar a fazer o meu cadastro e me dar muitas dicas, né? E você que ainda não faz parte da empresa May Cosméticos, venha fazer parte. Venha realizar o seu cadastro e começar a revender melhores perfumes, melhores qualidades. Muito obrigada por ficar até o final. E assim como eu amei esses perfumes, você também vai amar. Então curte aí, se inscreve no canal. Até a próxima. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!